É normal que todos os anos, neste período, a preocupação dos pais ou responsáveis em matricular seus filhos é grande. Mas para que você fique por dentro de como é que está os trabalhos da Secretaria Municipal de Educação, eu estou aqui com a Secretária Vilar para trazer melhores esclarecimentos a você. Secretária, boa tarde. Como é que está a situação? Começa nesta segunda-feira as matrículas na rede municipal? Boa tarde, Amir. Começa sim na segunda-feira, dia 12, as matrículas de todas as escolas da rede municipal do município de Rolim de Moura. E nós estamos otimistas, nós acreditamos que vai dar tudo certo. Nós vamos ter alguns problemas na cidade alta devido à questão da falta de construção de escola, mas caso exista necessidade, nós vamos transportar essas crianças para as escolas aqui do centro. Nós já providenciamos o aluguel de uma escola, já está tramitando o processo. Então eu acredito que não vai ter problema de vagas. Nós estamos confiantes que vai dar tudo certo. Secretária, muitos pais reclamam que todos os anos têm que pernoitar em algumas escolas para conseguir uma vaga. É preciso isso? Eu acredito que não. Eu acredito que hoje em Rolim de Moura, graças a nós temos uma parceria com o Estado e o município, eu acredito que esse ano não vai ter problema de vagas, não. Correto, então. Obrigado à secretária pelas informações e da Secretaria Municipal de Educação. Com imagens de Douglas Calisto, Almir Sates para o estúdio da TV Candelária Rede Record. Com imagens de Douglas Calisto.